Boa noite, Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, Dr. Rui Moreira, Dr. José Manuel de Romba-Roso, senhoras e senhores, agradeço a todos a presença na conferência desta noite. No momento em que se assinalam os 30 anos da adesão de Portugal à comunidade europeia, a sétima sessão do ciclo de conferências-tendências globais 2030, os futuros de Portugal, vai debater o papel atual da União Europeia, o seu posicionamento no panorama internacional e o futuro da instituição num mundo em constante mudança. E penso que não poderíamos contar com melhores presenças neste debate de hoje do que é do Dr. Dr. Rui Moreira como moderador. É com enorme gosto que a Fundação de Serravos recebe estas duas notáveis personalidades, a quem agradeço desde já a disponibilidade para connosco partilharem conhecimentos, experiências e perspetivas, assim contribuindo para este exercício de análise das principais tendências mundiais que afetam diretamente o futuro dos portugueses. Com este ciclo de conferências, a Fundação de Serravos continua uma já longa tradição de debate sobre temas contemporâneos. O mundo está em transição, com mudanças significativas. Somos testemunhas de alterações profundas nos mínimos do poder, da economia, da tecnologia. Na Europa, os cidadãos interrogam sobre o futuro da União, ou seja, sobre o seu próprio futuro. Segundo os dados do último Eurobarómetro, no topo das preocupações dos europeus estão agora as questões das migrações e do terrorismo, do emprego e da situação económica e das finanças públicas dos Estados-membros. Ninguém melhor que o Dr. Drão Barroso presidiu a Comissão Europeia durante 10 anos para nos dar uma visão informada das tendências que estão a definir o futuro da União e das opções que as podem mudar. Foi durante o período da presidência da Comissão do Dr. Drão Barroso que a União Europeia recebeu o Prémio Nobel da Paz. A paz foi a primeira razão de ser da Constituição Europeia e é um tema incontornável da atualidade, que considero central para a nossa reflexão sobre o futuro. É também, em larga medida, tendo a paz com o pano de fundo, que se deve dar resposta às preocupações expressas pelos cidadãos europeus. O moderador da sessão de hoje, o Dr. Rui Moreira, é tanto pelas suas funções atuais como pelo trabalho desenvolvido desde há muitos anos e, em particular, durante a sua presidência da Associação Comissão do Porto, um cidadão atento às coisas do mundo e às suas consequências para Portugal. É alguém que conhece também, em profundidade, a importância da União Europeia para os destinos dos portugueses e para o desenvolvimento económico, social, local, regional e nacional. Penso que estão, assim, reunidas condições ideais para que, juntos, possamos refletir sobre os desafios que se colocam a Portugal perante as grandes tendências de desenvolvimento do projeto europeu. Não queria terminar sem partilhar convosco que o Dr. Dorão Barroso é um grande conhecedor do mundo da arte contemporânea, tendo visitado o Museu de Serravos inúmeras vezes quando estava em Bruxelas e sempre que vinha cá ao norte. Fê-lo hoje, mais uma vez, e esteve a visitar a exposição da Bienal de São Paulo, que está cá até ao próximo domingo. Também, por isso, temos um gosto acrescido a que esteja cá connosco, quem esteja cá connosco esta noite. Quanto ao Dr. Rui Moreira, líder da nossa cidade e com quem colaborei durante 10 anos na Associação Comissão do Porto, gostava de dizer que é para mim uma enorme alegria que seja ele um dos protagonistas desta primeira grande iniciativa de Serravos, desde que assumi as minhas novas funções. Aos dois, muito obrigada. Deixo-vos agora com o comissário destas conferências, o Dr. Álvaro Vasconcelos, que vai enquadrar a conferência de hoje no ciclo. Uma obrigada e boa sessão. Muito boa noite. Bem-vindos a esta sétima conferência do ciclo sobre o tema Tendências Mundiais, os futuros de Portugal. Eu queria juntar-me à Dra. Ana Pinho, agradecendo ao Dr. Drão Barroso e ao Dr. Rui Moreira, terem aceito o convite para contribuírem para a nossa reflexão. Estamos a fazer um projeto para tentar entender quais são as grandes tendências mundiais que estão a moldar o nosso futuro. E esse vosso contributo é muito bem-vindo para esta discussão. Queria também agradecer à Dra. Ana Pinho o apoio que ela deu desde a primeira hora a esta iniciativa, mesmo quando não tinha as atuais funções. E, evidentemente, dar-lhe os meus parabéns pelas novas funções que assume e desejar-lhe os maiores sucessos. Eu queria fazer uma referência especial ao Dr. Drão Barroso, porque desde há muitos anos que participo e organizo debates com a presença do Dr. Drão Barroso, que já deve estar um pouco farto de eu estar sempre a mobilizá-lo e a convidá-lo para estas discussões. Mas é porque eu sei, desde há muitos anos, que o Dr. Drão Barroso não foi só Presidente da Comissão Europeia, Primeiro-Ministro de Portugal, foi também Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas tem um interesse enorme pelas questões internacionais. E foi durante o período que o Dr. Drão Barroso era Presidente da Comissão Europeia, que eu, que era Diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, elaborei, coordonei o relatório que inspira estas conferências, que foi o relatório Global Trends 2030, Citizens in an Interconnected and Polycentric World. Foi esse relatório que inspirou estas conferências, é esse relatório também que está a ser utilizado pelo grupo de especialistas que constituímos em paralelo estas conferências e que estão a discutir quais são as implicações para Portugal destas tendências mundiais e isso dará origem ao relatório que espero que depois tenhamos a oportunidade de discutir com o Dr. Drão Barroso e com o Dr. Drão Barroso, essas conclusões. Nós, a conferência de hoje, como se sabe, intitula-se A Revolução Mundial no Mundo Policêntrico, Os Desafios da União Europeia. Que o mundo tendia a ser policêntrico era uma das grandes conclusões do relatório que foi feito para a União Europeia, o relatório Espaço. E nesse relatório nós dizíamos que o policentrismo é diferente da multipolaridade. A multipolaridade é um conjunto, um número reduzido de atores internacionais. No policentrismo nós queremos dizer que há uma multiplicidade de atores, grandes potências, médias potências, que outros atores têm um papel muito importante hoje na vida internacional, como por exemplo as cidades, que têm hoje um papel importantíssimo na vida internacional, e do ponto de vista económico, político, ecológico, etc. E, portanto, nós estamos a discutir as implicações do policentrismo para o futuro da Europa e para o futuro de Portugal. Fizemos isto em duas sessões. Na sessão anterior, em que alguns de vocês, ou uma parte das pessoas que estão aqui, estiveram presentes, discutimos a perspectiva sobre o policentrismo das potências ditas emergentes aos novos atores globais. E tivemos uma contribuição da Índia e uma contribuição vista a partir do Brasil pelo embaixador da União Europeia no Brasil, o Dr. João Cravinho, que foi também embaixador na Índia. Hoje vamos olhar para a União Europeia no quadro da governação mundial no mundo policêntrico. Eu devo dizer que para mim é uma questão decisiva para o futuro do mundo, porque sem a União Europeia, a possibilidade de um mundo multilateral com uma governação mundial eficaz é muito reduzida. A União Europeia é um ator indispensável para o futuro da governação mundial no mundo policêntrico. No entanto, há muitas dúvidas sobre se a União Europeia se assumirá como um ator estratégico internacional nos anos que vêm. E eu fiz essa questão, pus essa questão na última conferência, quer à Dra. Rada Kumar, diretora do Delhi Policy Group de Nova Delhi, e ao Dr. João Cravinho, que já referi, embaixador da União Europeia em Brasília. Vou-vos deixar, antes de iniciarmos a discussão, com as respostas em três minutos, com um corte, evidentemente, na conferência de mais de uma hora que os dois deram, da resposta deles a esta questão específica, é a Europa um ator estratégico, é percebida como um ator estratégico pelos novos atores globais ou não. Muito obrigado e deixo-vos com essas respostas. Muito obrigado. Bom, India, I think, perhaps unlike China, never, the Indian government did not ever see the EU as a strategic player, even though they signed a strategic partnership agreement with the EU, I think, just after the EU signed with China. So, and they did have, you know, to some extent, traditionally, they had a security partnership with France. It is certainly the case that Germany has emerged as a major player in India and as a, to some extent, a strategic partner. But I'd put a qualifier in there. India does see the United States as a growing strategic partner, and it would, I believe that most in the policy community in India would feel that partnership with the US will and should entail coordination with European powers as well. And they certainly would not want a triangular British-American Indian. So, my guess is that over time, Europe or the EU or whatever sort of mechanisms the EU eventually finds for strategic relationship, will become a more important player for India. I think that with respect to the BRICS countries, such as those of the BRICS countries, China and India, which have, or the Russia for that matter, which have a very strong security focus, the capacity of the European Union to deal with them is, of course, much reduced. With Brazil, I feel that it is much easier to work, to develop interaction between Brazil and the European Union, than is the case and has been the case with India. And the relations between Brazil and the European Union are very much less than what they should be, but that's partly a function of the fact that in the last seven, eight years, we've had a strong crisis in Europe, followed in the last couple of years with a crisis in Brazil and the difficulty which the crisis produces of working in the international field. Because otherwise, I'm fairly confident that the potential of the relationship will develop very significantly, because the European Union can give Brazil, can provide for Brazil, a number of elements which it otherwise has to get from the United States. And it would rather go across the Atlantic and deal with us than be in a relationship in which it will be a junior partner with the United States. So I'm fairly confident about that relationship. The strategic question, though, is a question that only time will be able to answer, and there's certainly no consensus in Europe at the moment about whether the European Union should be a strategic actor or not. But it can certainly be a very significant actor. Muito boa noite a todos. Queria começar por agradecer o convite que me foi feito por Serralves e dizer que para mim é uma enorme honra estar aqui com a nova Presidenta, Ana Pinho, minha amiga, e estar aqui perante tantas pessoas que conheço. Dizer também que estar neste palco com o José Manuel Durão Barroso tem um significado especial. É a segunda vez que eu estou neste palco aqui em Serralves. A primeira vez foi com o Professor Adriano Moreira e a segunda vez é consigo. Curiosamente, quando fui eleito Presidente da Associação Comercial do Porto, é curioso, é uma coincidência, o meu primeiro convidado foi o Professor Adriano Moreira e o segundo foi então o José Manuel Durão Barroso, que era líder do PSD e ainda não era Primeiro-Ministro. Há coisas assim, nós somos os dois do ano chinês do macaco de 56 e há coincidências que se repetem na vida e a vida também é feita dessas coisas. Dizer também que seria, no mínimo, perder o vosso tempo e perder o tempo que nós temos consigo estar a apresentar o Dr. José Manuel Durão Barroso. Não vale a pena apresentá-lo, toda a gente conhece, não apenas aqui, mas em todo lado. É seguramente... Creio que a seguir ao Cristiano Ronaldo, peço desculpa ao José Manuel, a seguir, a seguir... Eu acho que a seguir ao Cristiano Ronaldo é o português mais conhecido, concorre com o Mourinho, mas eu acho que é o segundo português mais conhecido e, portanto, estar a fazer a sua apresentação no Porto, uma cidade que o conheço bem, e aqui em Serralves, de qual é um adepto fanático, porque vem cá, bastantes vezes, não faria qualquer sentido. Dizer ainda assim que temos agora a oportunidade de ouvir o pensamento do José Manuel Durão Barroso depois de muitos anos em que ele tinha que ser politicamente correto, porque, como Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, como Ministro dos Nossos Estrangeiros de Portugal, como Primeiro-Ministro de Portugal, e depois, durante 10 anos, como Presidente da Comissão Europeia, teve sempre que pensar, mas ao mesmo tempo conter aquilo que nós esperamos aqui em Serralves, independentemente de sabermos que as responsabilidades que assumem ainda hoje o inibem de dizer tudo aquilo que pensa, mas pode ainda assim libertar-se e dizer-nos mais alguma coisa sobre aquilo que são os desafios globais e eu espero, sinceramente, que aproveite o tempo que eu não vou falar para nos dar essa visão dos desafios globais. E esses desafios globais, como foram assinalados pelo Álvaro Vasconcelos, pessoa que eu também muito admiro e não queria deixar de referenciar, são hoje muito diferentes. Eu também creio que a governança mundial precisa da Europa. A demonstração de que precisa da Europa é que lhe atribui, com o José Manuel Durão Barroso, na Presidência, o Nobel da Paz, chamando a atenção ao mundo, que apesar de tudo, a Europa é um projeto de paz, construído pela paz, e não construído apenas pelo medo, mas que também vivemos um tempo em que o medo nos regressa à nossa, na plenitude, àquilo que é a nossa vivência diária. Não é apenas o medo do terrorismo, do que se passou em Istambul, há poucas horas atrás, do que se passa num mundo em que as ameaças são muito mais assimétricas, mas é também o receio que nós temos, um receio que parecia ser um receio milenar. Quando nós passamos o milénio, todos nós sabíamos dos receios milenares, mas hoje as alterações climáticas, os desequilíbrios regionais, contrastam com boas notícias, como o facto de haver hoje menos de 10% da população mundial que tem fome, o que provavelmente é uma grande conquista da humanidade. Mas esta questão da sustentabilidade, nós queremos acreditar que passa pela Europa, mas para que passe pela Europa é preciso que a Europa saiba também estar presente num momento particularmente difícil da nossa civilização e das nossas civilizações. E portanto, como já esgotei os meus 4 minutos, vou passar a palavra ao nosso orador desta noite e dizer-lhe que para mim é uma enorme honra e um grande prazer estar consigo e sei que falo em nome de todos que aqui estão. Obrigado. Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, o meu caro Dr. Rui Moreira, Sr. Presidente da Fundação de Serralves, Dr. Ana Pinho, Dr. Alvaro Vasconcelos, Comissário destas conferências, minhas senhoras, meus senhores, caros amigos, queria em primeiro lugar dizer-vos que é sempre para mim um grande prazer vir aqui ao Porto e especialmente vir aqui a Serralves. Um prazer que tenho em partilhar o palco hoje com o Dr. Rui Moreira, Presidente da Câmara Municipal do Porto e digo com muita sinceridade alguém que está à frente de uma das principais cidades da Europa e que tem uma visão cosmopolita dessa função, tem uma visão internacional e europeia também dessa responsabilidade. Estar aqui também no início do mandato da Dra. Ana Pinho como Presidente da Fundação de Serralves, a Dra. Ana Pinho já me tem acompanhado em algumas das minhas visitas a Serralves no passado e queria aproveitar a ocasião para lhe desejar os maiores sucessos nestas novas funções que há pouco tempo iniciou e também de responder a um convite que me foi feito pelo Dr. Alvaro Vasconcelos em São Paulo, onde eu estava numa conferência com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e onde o Alvaro Vasconcelos me surpreendeu a dizer que tenho que vir a Serralves. Bom, mas isso com certeza vamos encontrar a ocasião e é sempre com muito gosto que aqui estou. Lembrei-me de começar hoje a conferência antes de ir diretamente à questão da Europa de certa forma prestando uma homenagem também muito sincera à memória de alguém que nos deixou e que disse muito à minha geração que foi David Bowie com o tema não vou cantar estejam descansados mas com o tema que é Ground Control to Major Tom o que é que diria a torre de controle ao Major Tom sobre a situação do mundo no início deste ano de 2016 de forma sintética o que é que diria essa torre de controle a alguém que nos olhasse um pouco mais de fora fora mesmo do espaço atmosférico eu acho que a primeira coisa seria esta durante este ano vamos ouvir muito as palavras incerteza fluidez volatilidade divergência complexidade ou até a palavra conflito isto acontece porque há um problema que é a ausência de uma ordem global para a globalização isto acontece também especialmente porque estamos já no phasing out na saída do atual presidente dos Estados Unidos que termina o seu mandato com todas as consequências que isso acarreta em termos de incerteza e de tentativa de outros para aproveitarem essa momentânea indecisão daquela que é apesar de tudo a maior potência mundial dos Estados Unidos da América do Norte todos estes fatores contribuem para que aumente a imprevisibilidade de geopolítica global uma tendência que já vem de algum tempo mas que agora vai afirmar-se temos particularmente e agora faço apenas uma síntese o problema do extremismo ou fundamentalismo que se reivindica islâmico sabemos bem que não queremos confundir terroristas com muçulmanos mas a verdade é que esse extremismo esse fundamentalismo se apresenta como de raiz islâmica que está associado a fenómenos terroristas que de facto devem preocuparmos que ainda hoje ou ontem aconteceram na Indonésia ou na Turquia mostrando que são fenómenos de natureza global que podem atingir qualquer lugar Paris há pouco tempo de forma trágica mas também San Bernardino na Califórnia apesar de todo o sistema de segurança interna que os americanos desenvolveram temos o provável aprofundar do conflito Arábia Saudita e Irão e o aprofundar da divisão entre sunitas e xiitas temos a trágica situação da Síria tudo isto será de tal sorte que no chamado Grande Médio Oriente um Grande Médio Oriente que poderíamos dizer que vai agora violentando um bocadinho a geografia da Nigéria do Boko Haram até ao Paquistão dos Talibã nesse Grande Médio Oriente as coisas só poderão ir para pior antes de irem para melhor temos uma Rússia política e militarmente mais afirmativa e desafiadora mas que ao mesmo tempo sente o crescente impacto das sanções internacionais e também da evolução do preço dos combustíveis fósseis do petróleo e do gás esta Rússia vai continuar a suscitar preocupações no Ocidente ainda que de modo diferenciado o que vai aliás colocar questões sensíveis de gestão geopolítica ou seja na forma diferente como vários poderes ocidentais quererão relacionar-se com a Rússia sabendo que há uma intersecção de dois temas importantíssimos que é por um lado a estabilidade na Europa central e oriental nomeadamente a questão da Ucrânia e não só mas também a possibilidade de necessidade de alguma colaboração com a Rússia na luta contra o terrorismo e o fundamentalismo e esta intersecção provoca diferentes opiniões por exemplo entre os membros da NATO quanto ao melhor modo de se relacionar com a Rússia o mundo vai também observar e eu julgo que muitas vezes com expectativas contraditórias a evolução da China que até agora tem sido a verdadeira vencedora da globalização e o mundo vai tentar perceber se os religiosos chineses conseguirão ou não se haverá um sucesso um fracasso ou um cenário de nem sucesso nem fracasso quando procuram atingir aquilo a que eles chamam o novo normal na sua economia mas normal e normalidade como a situação do Brasil infelizmente demonstra é algo que as economias emergentes ainda estão longe de atingir lembrem-se que ainda há poucos anos ou meses se apontava à Europa que devíamos seguir o exemplo das economias emergentes que elas eram o futuro que elas tinham o dinamismo que a Europa não conseguia e com certeza que não consegue neste momento replicar mas a verdade é que tem outro tipo de problemas que ainda não conseguiram resolver em grande parte por causa desta evolução nomeadamente toda a incerteza que há em relação à China e às grandes economias emergentes incluindo Rússia e Brasil e também por causa da evolução dos preços da energia nomeadamente das matérias-primas e no capítulo da energia dos combustíveis fósseis os mercados são e serão cada vez mais voláteis durante o ano 2016 os níveis de acumulação de dívida pública e privada sem precedentes nunca houve na história económica nada comparável àquilo que estamos a viver hoje em termos de acumulação de dívida pública e privada e a divergência da política monetária nomeadamente a divergência que há hoje entre a política monetária da Federal Reserve e do Banco Central Europeu tudo isto agrava o desafio do ponto de vista da estabilidade e também pode lançar dúvidas sobre as perspectivas de um crescimento sustentável à escala global ou mesmo se diga aliás da estranha combinação que hoje em dia existe pelo menos em algumas das economias mais desenvolvidas combinação que muitos economistas têm dificuldade em explicar entre por um lado taxas de juros historicamente muito baixas perto de zero ou em alguns casos taxas de juros negativas as pessoas têm que pagar aos bancos para os bancos fazerem o favor de desaceitarem o dinheiro como acontece em alguns países europeus mas ao mesmo tempo que estas taxas de juros tão baixas temos um baixíssimo nível de investimento o que demonstra ou pelo menos é sintoma de alguns problemas implícitos na economia global o que indicia problemas de fundo talvez problemas de tipo novo que a meu ver a ciência económica tem tido dificuldade em explicar ora tudo isto vem acrescentar dúvidas e preocupações há já a complexa paisagem económica global a qual não só desmantelou o chamado consenso dos economistas e não falo apenas do consenso de Washington falo também do consenso dos economistas o que fazer durante uma crise eu tive o privilégio pelas funções que exerci de chamar a Bruxelas à Comissão Europeia de convidar alguns dos mais reputados economistas mundiais e devo dizer inicialmente fiquei com alguma surpresa que alguns dos maiores economistas globais diziam-me exatamente o contrário sobre aquilo que se devia fazer em relação à situação atual o que mostra que esse consenso se quebrou e não só se destruiu esse consenso dos economistas como se está a desestabilizar dramaticamente consenso político chamado mainstream político que tem sido aquele que a Europa conheceu desde o início do processo de integração europeia nos países já democráticos e depois quando se integraram outros nas liberdades dos países ou seja um mainstream político que vai do centro-esquerda ao centro-direita mas que agora está a ser desafiado por extremismos populismos por vezes de extrema-direita mas também de extrema-esquerda e que estão a tentar pôr em causa esse mainstream que tem sido enfim essencial para o nosso modelo que podemos em tese geral chamar de economia social de mercado ora no meio disto tudo a União Europeia e agora passo já para o capítulo União Europeia o que é que o que é que se passa e qual vai diz União Europeia no seu modo peculiar de tomar decisões que é um modo incremental aproximativo muitas vezes extremamente frustrante do ponto de vista do tempo que consome das situações que promove também daquilo que gasta em termos de capital político de energia e mesmo de tempo político eu acho que a União Europeia vai continuar a procurar responder a desafios vários com os quais se confronta e que têm vindo a crescer muitos deles aliás constituindo réplicas desse terremoto ou tsunami que foi a grande crise financeira que começou em 2007 2008 nos Estados Unidos como crise financeira e que depois tomou novas formas nomeadamente como crise da dívida soberana e crise que aliás colocou problemas específicos ao euro a mim parece que o principal problema não será a economia a economia vai tender a melhorar ainda que se mantenham problemas que nos devem preocupar nomeadamente o problema do desemprego em especial o problema do desemprego jovem mas a União Europeia neste momento está a crescer não há nenhum país em recessão pusemos para trás a situação recessiva e penso que hoje em dia já não há dúvidas existenciais quanto ao euro que é a segunda moeda a nível global apesar de haver problemas e podemos depois abordá-los se assim entenderem ainda específicos a resolver e trabalho de casa a completar agora temos uma situação curiosa na Europa é a economia poder melhorar mas a política poder piorar e já está a piorar quando digo a política poder piorar digo no sentido de se acumularem nuvens de populismo de extremismo de xenofobia até de racismo e as consequências que isso pode ter em certos equilíbrios sociais e portanto também na confiança e nesse caso também na economia porque estamos num sistema de retroação em que se algo se passa mal na economia acaba mais tarde ou mais cedo por influenciar negativamente as expectativas económicas é por isso que a economia mesmo que cresça abaixo do seu potencial vai talvez oferecer condições de estabilidade e previsibilidade que são bem acima daquelas que oferecem as economias emergentes que vão continuar no essencial a projetar dúvidas e que vão sentir mais do que a Europa o impacto da subida da taxa de juros nos Estados Unidos mas ao mesmo tempo que há esta situação económica como disse os principais problemas que a União Europeia enfrenta são políticos e é de política que se trata desde logo o crescimento do populismo e da xenofobia mesmo dúvidas quanto à qualidade da democracia e do respeito dos valores do Estado de Direito em alguns dos nossos Estados vou pensar pelo menos em dois ou três países que são dos novos Estados Membros temos o crescimento do populismo e da xenofobia como já disse alimentado pela entrada maciça e muito rápida de refugiados o que dá um argumento às forças extremistas contra os estrangeiros em geral e não só refugiados mas também imigrantes ilegais temos ameaças portanto à liberdade de circulação e dizem que não seja uma das liberdades fundadoras do projeto europeu que a liberdade de circulação de pessoas está hoje a ser posta em causa temos a persistente nuvem negra sobre o euro do Grexit de uma eventual saída da Grécia ainda que eu pense que neste momento isso não poderia seria grave não é desejável mas não poderia ao mesmo desafio que teria posto em 2011 2012 2013 2014 nessa altura teria tido um impacto terrível nomeadamente sobre Portugal e sobre teriam criado um efeito dominó e temos também a ameaça de uma verdadeira tempestade que seria um eventual Brexit uma eventual saída da União Europeia do Reino Unido que a meu ver teria consequências muito negativas certamente para o Reino Unido mas também para a Europa a verdade é que no passado incluindo o passado recente a União Europeia apesar destas dificuldades todas e eu vivi essas dificuldades nos 10 anos que presidia a Comissão Europeia desmentiu e desiludiu muitos de seus críticos e mostrou grande resiliência eu lembro-me por exemplo eu gosto de contar este episódio em 2012 em junho de 2012 para ser mais preciso quando convidei para a Comissão Europeia para um brainstorming os economistas-chefes dos maiores bancos europeus perdão dos maiores bancos ou para a Europa incluindo bancos americanos e lhes pus duas questões a primeira sendo quantos dos senhores pensam que a Grécia estará connosco no final do ano estávamos em 2012 todos aqueles chief economist economistas-chef todos com exceção de um disseram a Grécia já não poderá estar connosco no final do ano estávamos em 2012 ora estamos em 2016 e a Grécia continua o que quer dizer que estamos a falar dos maiores especialistas aliás era na altura como sabem a opinião dos mercados de Londres a Nova Iorque das publicações económicas e financeiras era que seria insustentável a Grécia manteve-se e manteve-se mostrando depois a extraordinária resiliência do país mas também do euro a segunda pergunta que coloquei foi quantos senhores pensam que o euro vai implodir ou pelo menos reconhecer uma fundamental reestruturação mas ter outra coisa diferente aí era metade metade estavam divididos portanto queria dizer-vos é que aquelas profecias mais negativas e peço um exercício de memória as profecias mais negativas que houve sobre o euro e sobre Grécia e sobre a estabilidade da Europa não foram confirmadas pelos factos a verdade é que a Europa conseguiu pôr para trás das costas essa crise existencial fê-lo como já disse há pouco da forma desajeitada que a Europa tem porque somos 19 países na zona euro somos 28 países hoje e por isso são decisões incrementais progressivas parciais de compromisso frustrantes para quem gosta de decisões claras como gostam os americanos que não percebem bem esta nossa maneira de ser na Europa mas a verdade é que conseguimos portanto a Europa tem mostrado a meu ver uma resiliência uma capacidade de adaptação bem superior àquela que a maioria dos analistas e comentadores nós em Portugal também escapamos à ditadura do proletariado mas não escapamos à ditadura do comentariado a verdade é que os comentadores em geral continuam a ter uma projeção muito negativa sobre a Europa que não é a meu ver confirmada em todos os casos pelos factos há problemas há perigos e podemos falar neles mais em promenor se for essa a vossa vontade num período de comentários e de perguntas e respostas mas a meu ver subestimou-se subestimou-se claramente a capacidade de adaptação da Europa e a integração económica e política da Europa que é superior àquela que muitos pensam ou que desejam é por isso tudo que eu acho que neste quadro que apresentei muito sumariamente dos riscos da situação internacional da imprevisibilidade da volatilidade da divergência eu acho que devemos durante 2016 estar preparados para o pior ainda que devemos naturalmente esperar o melhor e voltemos então agora à questão mais concreta da geopolítica global com alguns uma análise um bocadinho mais aprofundada do que aquela mensagem geral que o Ground Control a torre de controle enviou para o Major Tom como é que estamos o que é que se está a passar nos Estados Unidos e eu agora tenho o privilégio de observar os Estados Unidos também lá porque estou desde que saí da comissão e até enfim pelo menos até ao fim de maio estarei na Universidade de Princeton a dar aulas os Estados Unidos estão numa situação muito curiosa que é a seguinte foram criticados por intervir com Bush e hoje são criticados por desintervir com Obama está-se a descobrir uma coisa que é interessante é que o mundo não é mais seguro quando não há uma potência clara que mostra a sua hegemonia não estou a dizer que seja desejável que haja uma hegemonia mas estou a constatar um facto hoje em dia o mundo dá uma impressão de imprevisibilidade e de perigo talvez maior do que há algum tempo atrás Obama foi eleito com um programa que era essencialmente o de desintervir razão pela qual aliás recebeu o prémio Nobel da Paz ainda praticamente não tinha aquecido o lugar de presidente dos Estados Unidos mas depois foi vendo que também não podia desintervir tão completamente assim no Afeganistão no Iraque e agora na Síria e houve visitações grandes dos Estados Unidos e da Europa em relação ao modo como gerir estas questões a verdade é que não houve um consenso ao mesmo tempo que a Rússia tinha uma atitude clara e simples na Síria que é manter o regime e na Europa proclamou-se que devia sair o presidente mas não havia uma alternativa quanto ao futuro para a Síria e então por assim dizer por falar uma linguagem muito corriqueira os Estados Unidos e o Ocidente em geral foram apanhados em contrapé é por isso que ficamos às vezes surpreendidos eu fico surpreendido com a violência dos ataques que são feitos nos Estados Unidos contra o presidente Obama um presidente que conseguiu aliás pôr a economia americana a crescer bem acima das outras economias desenvolvidas bem acima aliás da economia europeia e um presidente que lançou sobretudo na segunda parte agora do mandato não quis fazer na primeira é interessante lançou iniciativas importantes como esta que aliás a Europa também teve um papel muito relevante do acordo com o Irão ou até do estabelecimento das relações diplomáticas com Cuba e em que conseguiu no segundo mandato aquilo que não tinha conseguido ou querido no primeiro que foi o acordo das alterações climáticas a matéria que a União Europeia liderou muitas vezes sozinha quando em Copenhague queríamos que o mundo fosse mais além e na altura os americanos e chineses não estavam preparados agora estavam preparados mas quem liderou quem começou esse combate foi a União Europeia e acho que podemos ter algum orgulho sem arrogância mas algum orgulho nisso por isso temos esta situação dos Estados Unidos e eu fico admirado de ver um presidente que é o primeiro presidente afro-americano eleito nos Estados Unidos com a hostilidade que hoje há contra ele e de ver ao mesmo tempo nas sondagens a liderar nomeadamente no campo republicano alguém que tem declarações que são absolutamente xenófobas e que seriam inaceitáveis em qualquer parte civilizada do mundo não só contra os muçulmanos em geral mas até contra os mexicanos os seus vizinhos e esta personagem lidera o campo republicano em termos sondagens está a ver Dr. Rui Moreira que agora estou a falar muito mais livremente a minha sinceridade aumentou e aumenta cada dia desde que deixei posições oficiais não vou dizer nada contrário que o que dizia antes mas posso falar mais à vontade e para mim é de facto uma matéria de surpresa porque nós na Europa falamos muito das dúvidas que há na Europa falamos do problema dos populismos mas esquecemos que esse problema não é apenas aqui na Europa os Estados Unidos têm um problema idêntico aliás foi numa cimeira em que tivemos em Bruxelas o presidente Obama que ele nos perguntou sobre os populismos sobre os partidos de extrema direita sobre o Front National em França e outros e eu contrapus-lhe precisamente o Tea Party e ele concordou que são fenómenos do mesmo tipo ou seja hoje em dia há um fenómeno de globalização que inquieta as pessoas o chamado homem da rua o cidadão comum percebe que os líderes nacionais não controlam as questões o que é verdade não é apenas no capítulo financeiro é das alterações climáticas há a questão da insegurança energética ao terrorismo global e por isso as pessoas quando há esta imprevisibilidade há uma ansiedade que cresce e há uma tendência que é eu diria natural em quase todos os seres vivos que é de se fechar de se fechar e às vezes isso é que é menos menos aceitável de responsabilizar os outros e estamos nessa situação em que o populismo é uma forma de simplificação de problemas complexos através de mecanismos de reação defensiva mas com falsas soluções para verdadeiros problemas é nessa situação que nos encontramos não apenas na Europa mas também nos Estados Unidos e eu chamei a atenção dos Estados Unidos porque às vezes nós tendemos a pensar aqui na Europa que é muito um problema nosso e não é só um problema nosso a Rússia como já há pouco referi coloca um problema especial porque nós temos hoje uma guerra não declarada na Europa é verdade que graças a parte da União Europeia também eu diria graças à NATO conseguimos o maior período da história de paz no nosso continente mas não foi em todo o continente nós tivemos guerras há algum tempo atrás nos Balcãs e agora tivemos uma guerra na Ucrânia com a anexação de uma parte da Ucrânia pela Rússia para além de já ter havido intervenções como sabemos na Geórgia e na prática com a separação de duas partes desse país ora isto coloca um problema gravíssimo porque nomeadamente parte da União Europeia não apenas os países bálticos e a Polónia mas principalmente estes países sentem essa ameaça como a ameaça ao mesmo tempo que outros países por exemplo a Itália sentem como ameaça o problema do terrorismo e nomeadamente o problema da imigração descontrolada e por isso temos hesitações hoje em dia na Europa quanto à prioridade estratégica e como sabem os peritos em estratégia é importante pelo menos é desejável que haja sempre uma lista de prioridades ou seja não pode tudo ser prioritário ao mesmo tempo isto coloca um problema de definição a Europa ainda pude presenciar nas funções que exerci embora o problema dos refugiados atingisse esta dimensão maior já depois do final do meu mandato mas ainda pude presenciar por exemplo numa reunião em que participei danado no país de Gales esta hesitação fundamental onde é que está o inimigo principal qual é a ameaça a que devemos fazer face em primeiro lugar o caso da China já referi o caso da China é de facto muito interessante porque a China está condenada de acordo com a ordem natural das coisas a ser a maior economia do mundo são hoje em dia já mais de 1.300 milhões de pessoas esta questão da dimensão é importante 1.300 milhões de pessoas em breve 1.500 milhões o que é que podem os países europeus mesmo com 50 ou 60 ou 80 milhões em face de um poder destes obviamente que só podem se trabalharem em conjunto se ganharem pelo efeito da integração a indispensável dimensão a China está neste momento também numa transição a China que teve um crescimento notável e que foi como já disse o grande beneficiário da globalização desde que se abriu do ponto de vista económico e se abriu ao mundo a verdade é que a China percebe que para atingir um ponto de equilíbrio tem que mudar o seu tipo de crescimento e isto é difícil de fazer e podíamos ir por aí além em relação às economias emergentes para não falar já no mundo em vias de desenvolvimento nomeadamente os países menos avançados aprovou-se agora os chamados SDGs Sustainable Development Goals portanto os objetivos de desenvolvimento sustentável depois dos objetivos do milênio que dão um horizonte a verdade é que isto nem sempre é dito foi há bocadinho sublinhado e bem que desse ponto de vista nós tivemos grandes progressos hoje em dia no mundo há muito menos gente numa situação de extrema pobreza há muito menos gente que morra por falta de medicamentos mas ainda há carências essenciais ainda há fome no mundo há mães que não conseguem dar aos filhos o mínimo para eles não terem fome a água potável que eles precisam nomeadamente em África mas de um ponto de vista geral os índices os indicadores de desenvolvimento económico e social são positivos ou seja têm baixado a mortalidade infantil têm aumentado a esperança de vida com algumas exceções a Rússia é uma dessas exceções curiosamente um caso de regressão mas em geral o mundo em via de desenvolvimento está hoje em dia a crescer mas este é um ponto importante a desigualdade não tem vindo a diminuir de acordo com todos os indicadores a desigualdade aumentou nos Estados Unidos a desigualdade aumentou na Europa e a desigualdade aumentou também na Ásia nomeadamente na China ou seja é possível ao mesmo tempo que se retiram milhões de pessoas da pobreza que foi o que a China conseguiu pobreza absoluta e é notável desse ponto de vista o que a China fez mas a desigualdade aumentou porque retirou esses milhões da pobreza mas constituíram-se também fortunas imensas com a perceção pelo cidadão médio de que há aqui um problema de injustiça e as questões de injustiça cedo ou tarde pagam-se de um ponto de vista social e de um ponto de vista político é isto que também explica em parte a atual situação anómica do mundo em que vivemos a tal ansiedade o tal angst vou usar a expressão alemã que se sente em muitas partes do mundo a União Europeia apesar de tudo é hoje em termos agregados a maior economia do mundo é mais ou menos o PIB dos Estados Unidos mas um pouco acima mas como já disse isto está condenado a desaparecer a China será a primeira economia do mundo aliás de acordo com algumas estatísticas se considerarmos o PIB em termos de paridade de poder de compra como o país já está à frente dos Estados Unidos claro não está à frente da União Europeia no seu conjunto mas como o país já será a maior economia a União Europeia é o primeiro parceiro comercial no mundo sem dúvida ou mais influente não apenas pelo volume de importações e exportações mas também porque é de todos os outros parceiros ou o primeiro ou o segundo portanto tem uma posição central a relação económica e comercial mais importante no mundo continua a ser de longe a relação entre Estados Unidos e Europa não é entre Estados Unidos e China e nós somos o primeiro parceiro quer dos Estados Unidos quer da China quer da Rússia enquanto que a Rússia é o quarto ou quinto parceiro da União Europeia portanto a União Europeia tem uma posição central é o primeiro poder comercial do mundo ou seja naqueles domínios em que a Europa já de alguma forma se federou a Europa conta a Europa conta a Europa conta no comércio mundial a Europa conta no euro apesar da crise a verdade é que o euro fez tremer a economia mundial e é uma das duas maiores moedas a nível mundial a Europa conta em política de concorrência se perguntarem opinião à Microsoft ou à Google ou à Gazprom eu já digo-vos que a Europa conta em política de concorrência porque é uma política já centralizada a Europa não conta tanto infelizmente em domínios que permanecem em larga medida sob o controle dos Estados-membros onde tem havido alguns progressos como é a política externa e de segurança comum mas onde obviamente falta à Europa o conjunto de atributos da potência temos a Europa espaço mas não temos ainda a Europa potência falta a vontade falta essencialmente a vontade porque se a Europa quiser se houver o entendimento político de projetar valores projetar influência e defender interesses a Europa tem todas as condições do ponto de vista da dimensão mais de 500 milhões de pessoas hoje na União Europeia do ponto de vista de capacidade crítica de inteligência de memória de tecnologia de ciência em termos científicos a Europa tem um número maior de publicações nas publicações de grande qualidade que os Estados Unidos só que obviamente não aparece isto normalmente agregado aparecem as diferentes experiências nacionais e podia multiplicar os exemplos mas a Europa tem de conseguir coerência do ponto de vista económico através da necessária tarefa que é completar o mercado interno que ainda não existe existe nas mercadorias existe nos bens mas não existe na energia nem existe no digital isto chamado economia numérica e a Europa tem de projetar também os seus interesses no ponto de vista de política externa mesmo assim na política externa tem feito mais do que as pessoas pensam a Europa tem uma forma de influência difusa se virem bem não há praticamente nenhum assunto global para o qual seja possível o consenso sem a Europa estar numa posição central a Europa ocupa eu diria quase que topologicamente uma posição central entre digamos os Estados Unidos e as economias emergentes e os países em via de desenvolvimento uma posição quase sempre de mediador apesar da aliança ou da parceria especial que há com os Estados Unidos a Europa tem tido esse papel mas como disse há pouco nem sempre é coerente porque são Estados que não querem abdicar da sua soberania e a soberania partilhar a soberania por vezes é um exercício difícil mas a verdade é que em grandes questões internacionais a Europa tem sido capaz de se unir uniu-se nas sanções à Rússia o que não era evidente porque havia interesses muito diferentes dos países europeus nomeadamente 6 a 8 países da Europa dependiam em 100% do gás russo quer dizer todo o gás que importam vem da Rússia não é a situação em Portugal que não importa nada da Rússia mas era a situação de alguns dos nossos parceiros da União Europeia e mesmo assim foi possível que ficou foi a Comissão que tivesse a obrigação elaborar um pacote que conseguiu ter o consenso dos 28 Estados-membros houve um ou dois que disseram que não concordavam mas como acontece às vezes na Europa no chamado consenso por defeito dizem eu não concordo mas não me apanho ao consenso e foi possível aprovar ou na questão do Irão a verdade é que a União Europeia teve uma posição muito coerente em relação ao Irão com algum sacrifício por exemplo da Itália e da Grécia e foi essa posição coerente que permitiu que a União Europeia tivesse o papel de mediador nas negociações que tiveram de facto o grande peso do lado dos Estados Unidos mas em que a Europa desempenhou o papel topologicamente central entre o Irão e os Estados Unidos tendo sido a alta representante da União Europeia vice-presidente da Comissão Europeia primeiro a senhora esta depois a senhora Mogherini a ter o papel digamos de mediadora nesse conflito é por isso que vos queria dizer que eu tenho mais confiança na Europa do que aquela que normalmente as pessoas expressam e agora já estou a falar com total sinceridade não estou a fazer nenhum discurso político porque não tenho de facto nenhuma função política eu acredito que a Europa vai conseguir integrar-se como aliás Jean Monnet previu um dos pais fundadores por aproximações sucessivas ele disse um dia l'Europe se fera dans les crises et ce sera la réponse à des crises sucessives Europa far-se-á nas crises e será feita como resposta a crises sucessivas foi o que aconteceu na questão do euro se repararem bem apesar de todo o discurso negativo e pessimista sobre o euro a verdade é que hoje em dia a União Europeia tem mais competências que tinha antes temos ainda não está completa mas temos uma União Bancária o Banco Central Europeu hoje em dia tem poderes de supervisão que são superiores em muitos domínios ao que tem a Reserva Federal Americana a Reserva Federal Americana trabalha na base do que fazem as reservas de cada um dos Estados nós temos uma União Bancária com um mecanismo de resolução comum com um mecanismo de supervisão comum está agora aos primeiros passos começou agora mas foi uma proposta que a própria Comissão fizemos na altura e que me recordo que na altura em que a fizemos encontrou um grande ceticismo disseram-me dois colegas meus dois primeiros ministros do Conselho Europeu não podes fazer isso porque isso não está nos tratados eles tinham razão não está nos tratados a União Bancária mas a nossa resposta da Comissão foi esta não está nos tratados mas para realizar os objetivos dos tratados nós precisamos de uma União Bancária e a verdade é que hoje temos em andamento a União Bancária que será eu penso completada com um sistema de garantias comum e poderíamos ir por aí adiante houve mais poderes para a Comissão no sistema da governação da zona euro com novas legislações a legislação financeira com a criação do FMI europeu que é o mecanismo europeu de estabilidade que tem cerca de 700 bilhões 700 mil milhões de euros como firepower financeiro se for necessário para salvar bancos em situação de distress fizemos mais passos na integração o passo mais decisivo desde a criação do euro foi agora com a criação da União Bancária há aquilo que na linguagem da integração europeia se chama o efeito de spillover ou seja um passo que se dá na integração quase necessariamente obriga a outros passos mas claro eu não sou ingênuo eu sei profetemente que isto é muito difícil porque eu sei que neste momento as opiniões públicas europeias não estão a apoiar como estavam antes o projeto europeu que há o tal ceticismo não apenas o ceticismo dos eurocéticos tradicionais mas há também a eurofobia dos populistas dos xenófobos e em alguns casos forças extremistas que me preocupam e por isso chegamos como sempre à questão política que é esta quem vai ganhar eu acho que está em aberto eu acho que está em aberto que é uma questão de liderança é uma questão de os líderes europeus a todos os níveis líder não são apenas aqueles que estão no conselho europeu a liderança é uma liderança a nível nacional a nível regional a nível das autarquias locais a nível das universidades a nível das instituições culturais a nível dos sindicatos das associações empresariais das nossas sociedades é importante que as nossas sociedades entendam que a União Europeia não é uma potência externa somos nós é aquilo que nós fizemos dela há com certeza diferenças de influência há países que pela sua dimensão demográfica ou económica tem mais força na União Europeia é verdade mas também a teriam se não houvesse União Europeia este é que é o ponto importante não podemos dizer que é a União Europeia que criou o problema não há é a ordem natural das coisas diferentes forças diferentes pesos diferentes influências a questão é esta de um ponto de vista nacional faz mais sentido afirmar-me-nos num conjunto que a União Europeia que pode projetar e defender os nossos interesses ou fazê-lo isoladamente para mim a resposta é óbvia mesmo para os grandes países a Alemanha percebeu isso a Alemanha faz quase que uma identificação o que é nosso interesse é do interesse europeu e o que é de interesse europeu é do nosso interesse e a Alemanha percebeu isso países médios ou mais pequenos eles também teriam vantagem em não apresentar sistematicamente a Europa a União Europeia como uma potência externa mas em dizer nós somos sócios desta sociedade vamos jogar o nosso papel vamos defender aqui os nossos interesses e procurar que a União Europeia corresponda à agregação justa e equilibrada desses interesses é por isso que eu penso que a globalização será o principal driver o principal fator para a integração europeia isto já foi entendido pelas elites europeias em geral não foi ainda assimilado pelo povo em geral pelos nossos povos da Europa também porque tem havido um fenómeno que eu considero negativo de tornar a União Europeia o bode expiatório das frustrações das cidades meu Deus tantas vezes que eu vi isto nos 10 anos na Comissão em que os governos vão a Bruxelas tomam as decisões lá mas depois vão para as suas capitais e apresentam as decisões como se fossem impostas sobre eles aquilo que eu tenho chamado a europeização do fracasso e a nacionalização do sucesso quando as coisas correm bem o mérito é nosso quando as coisas correm mal a culpa é dele por xelos esquecem-se de dizer uma coisa aos povos as decisões que foram lá tomadas foram tomadas pelos governos a Comissão apresenta as propostas com certeza e tem um papel central mas atenção tirando a questão da concorrência da Comissão Europeia toma a decisão final mesmo assim suscetível de recurso para os tribunais nomeadamente o Tribunal de Justiça todos os outros domínios a decisão é dos Estados em muitos casos partilhando com o Parlamento Europeu que é diretamente eleito mas as decisões são tomadas pelos Estados nas questões da zona euro foram tomadas por unanimidade sempre e quando houve um problema que foi com o governo grego o novo governo grego quis pôr em causa esse consenso europeu bom, viram o que é que se passou e acabou por haver um novo consenso embora com custos enormes para a Grécia entretanto mas foram os governos que tomaram as decisões agora a mim choca-me quando vejo políticos nacionais nacionais quer dizer dos diferentes países europeus não estou a referir agora nenhum país em concreto que tomam decisões em Bruxelas e depois vêm para os seus países e apresentam-se como vítimas das decisões de Bruxelas é isto que cria um problema de confiança quando não é esta liderança nós precisamos da apropriação do projeto europeu e precisamos de mostrar e ter a coragem de dizer os tais políticos do centro do centro-esquerdo do centro-direita de resistir às vozes de sereia dos extremos e de ter a coragem com orgulho mas sem arrogância e mostrar o que a Europa conseguiu o que a Europa conseguiu é notável o que Portugal beneficiou com a integração europeia é extraordinário se a gente fizer um exercício e se lembrar onde é que estava Portugal antes de aderir à União Europeia onde é que está hoje é notável que se conseguiu mas para isso temos de ter um orgulho por isso é que foi bom o já referido aqui Prémio Nobel da Paz aliás quando tive a honra de me receber em nome da União Europeia falei na experiência do 25 de abril falei de 74 em Portugal falei na ligação que há na nossa geração aqui em Portugal entre a democracia e a Europa falei que a Europa é um projeto de valores é o mercado com certeza mas não se esgota no mercado e é por esta convicção que eu acho que vale a pena lutar é por isso que em face a toda esta imprevisibilidade temos de ter uma atitude eu acho com alguma sabedoria que é de não ver o mar muito acima da terra e como comecei citando David Bowie queria acabar citando os YouTube e Bono tem uma canção que se chama precisamente Europa e que diz assim a propósito da imprevisibilidade don't worry baby it's gonna be alright uncertainty can be a guiding light vamos pois saber viver nesta imprevisibilidade muito obrigado pela vossa atenção como veem e compreenderão agora melhor não era preciso ter feito elogios prévios ao orador eu gostaria de os fazer no fim e já contava exatamente com uma conferência de excepcional qualidade com aquela que nós que nós aqui ouvimos admito que o público concorde ou discorde com partes ou com o todo mas compreenderão de facto que estamos perante alguém que tem um pensamento coerente sobre aquilo que é a realidade internacional e a realidade europeia vamos iniciar o debate vamos pedir às pessoas que se inscrevam dois a dois para que se possam responder às perguntas vou pedir naturalmente que cada uma das perguntas não demore mais do que um minuto na sua formulação nós temos um hábito em Portugal que é formular perguntas com introitos e portanto agradecia por respeito uns aos outros e também ao nosso orador que abandonemos esse hábito estamos em tempo de mudar esse hábito as perguntas devem ser sucintas queria ainda assim deixar aqui duas notas concordando com aquilo que é a realidade europeia e discordando do pessimismo e do niilismo europeu diria o seguinte se todos os estados do mundo se todo o mundo vivesse na União Europeia creio que todos nós estaríamos felizes e contentes a União Europeia parece ser um espaço suficientemente flexível para amortecer as diferenças e as divergências de uma forma pacífica a verdade e a realidade é que nós não vivemos sozinhos a União Europeia não vive sozinha e a União Europeia tem sido razoavelmente competente a gerir as situações de crise na sua periferia mas há uma questão que eu não posso deixar de colocar ao Dr. Drão Barroso que é o seguinte apesar de tudo e relembrando as palavras de Kissinger quando dizia se houver uma crise quem é que eu telefone na Europa quem é que está do outro lado qual é o número do telefone vermelho a pergunta é assim se houver uma ameaça não assimétrica mas se houver uma ameaça tradicional uma ameaça convencional como é que esta Europa se consegue se os sinos tocarem a rebate será que nós temos tempo de reagir a essa ameaça convencional e aquilo que eu senti em várias circunstâncias e creio que todos nós sentimos em várias circunstâncias é que quando nós tivemos à beira de ameaças tradicionais e convencionais não nos pareceu nunca que a Europa fosse capaz de lidar com essas ameaças convencionais e perguntava-lhe se não considera que aqui a construção europeia talvez por ser de paz por ser feita pela paz e também com medo com o angst se não ficou alguma coisa por fazer é verdade que durante o tempo do muro de Berlim nós compreendemos apesar de tudo que havia essa coerência mas essa forma de reação apesar de tudo perdeu-se o alargamento foi feito por razões generosas mas apesar de tudo perdeu-se alguma dessa coerência e pergunto-lhe se não receia perante uma ameaça convencional ela pode surgir se nós teremos capacidade de reagir e depois deixarei naturalmente que as perguntas sejam feitas Respondo a resposta é clara que a Europa como tal em si mesma a União Europeia sozinha não tem essa capacidade a verdade é que é a NATO que protege a maior parte dos Estados Europeus não foi possível ainda desenvolver uma política de segurança uma política de defesa europeia eu acho que virá a acontecer é uma questão progressiva foram estas questões que há bocadinho referi como incrementais que se irá lá por aproximações sucessivas hoje em dia os norte-americanos são os primeiros a pedir à Europa que faça mais em termos de defesa e houve passo nos últimos anos nomeadamente quando foi o presidente Sarkozy decidiu que integrava a França no sistema integrado da Aliança Atlântica hoje em dia já não há aquela oposição que havia fundamental em alguns círculos americanos a que a Europa tenha uma defesa mais integrada desde que essa defesa europeia seja por assim dizer um dos pilares da Aliança Atlântica não seja em concorrência e muito menos em oposição ao aliado norte-americano mas seja complementar e os desafios novos a que fazemos face nomeadamente o terrorismo estão a levar hoje em dia os países a reequacionarem a questão dos seus orçamentos de defesa eu próprio quando estava em funções eu fiz muitos apelos e o meu assessor também já os fez até talvez de forma mais vivente do que eu a favor de um exército europeu ou de umas forças armadas europeias mas eu penso que realisticamente não as vamos ter imediatamente por isso temos de trabalhar cerca de 21 talvez são 21 dos países da União Europeia são membros da NATO no âmbito da Aliança Atlântica e aí acho que há forças suficientes de situação se houver uma ameaça convencional como disse ou outra penso que apesar de evoluções nem sempre muito satisfatórias na relação transatlântica os americanos mantêm um interesse fundamental na NATO e percebem que também o que está em causa é a sua própria segurança portanto eu acho que a Europa é credível em termos de defesa mas temos de reconhecê-lo não é a Europa como União Europeia são os Estados membros que estão também membros da NATO e a NATO consegue projetar essa defesa e essa aliás hoje em dia a convicção por exemplo que leva a NATO a procurar mostrar à Rússia que não pode continuar a fazer provocações na zona do Mar do Norte ou ali perto dos países bálticos portanto para mim isto está sem dúvida até causar alguma tensão mas a verdade é esta como disse a Europa talvez tenha sofrido um bocadinho por ter essa essa vocação a Europa nasceu a União Europeia o projeto de integração europeia nasceu da reconciliação dos grandes inimigos após a segunda grande guerra mundial por isso tem no seu código genético uma mensagem de paz e é por isso que a Europa de certa forma delegou ou subcontratou agora fez outsourcing da sua defesa na NATO mas isto não é sustentável a longo prazo tem de fazer mais a Europa por isso a resposta honesta à sua pergunta é que a Europa como tal não está ainda equipada temos de ser realistas mas penso que no âmbito da Aliança Atlântica a Europa tem meios e capacidade para se defender e aquilo que eu desejo é que sem pôr em causa a confiança que há no sistema transatlântico de defesa seja possível à União Europeia progressivamente criar uma identidade comum de defesa e criar porque não uma defesa comum muito obrigado nós temos agora duas questões de dois membros do painel de especialistas a primeira pergunta é da senhora professora Isabel Valente da Universidade de Coimbra na área de assuntos europeus a quem passa a palavra está aqui não sei se tem aqui o microfone está aqui à frente se faz favor aqui na primeira fila senhora professora acho que vem aí o microfone senão eu cedo-lhe o meu obrigada boa noite muito obrigada sou doutor Dorão Boravoso por esta exposição extremamente clara e muito sincera daquilo que pensa sobre a União Europeia e este mundo em que vivemos e iria articular a minha primeira questão com a pergunta que o doutor fez tendo em conta a natureza civil ai peço desculpa Raul que prometo retragamento hoje na Páscoa a natureza civil das missões externas da União Europeia tendo em conta que a União tem desenvolvido uma política externa normativa de normative power de Anne Myers e que na prática se tem desenvolvido em missões de caráter civil como é que perspectiva a evolução desta tendência face à necessidade de afirmação da União como um ator efetivamente de segurança e defesa tendo em conta as ameaças de terrorismo transnacional uma outra questão também muito breve sobre ainda também relacionada com esta o controle das fronteiras Schengen se isto não deveria ser a partir de uma força policial comum à União Europeia em vez de forças nacionais para contrariar os sentimentos nacionalistas e estou a pensar por exemplo no caso muito concreto da Hungria e finalmente que papel que futuro para um Estado periférico como Portugal no mundo policêntrico em que os Estados Unidos deixam de ser o centro tendo em conta as nossas relações transatlânticas no fundo qual o posicionamento de Portugal na Europa e no Atlântico como articular os ideais europeístas e atlantistas muito obrigada muito obrigado Sr. Professora nós temos também o Sr. Professor Manuel Fontaine Campos diretor da Escola de Direito Porto da Universidade Católica se estivesse de acordo também ouviríamos as suas perguntas Sr. Fontaine muito obrigado antes de mais queria naturalmente também agradecer a intervenção do Sr. Dr. Durão Barroso muito interessante eu trazia uma pergunta naturalmente preparada que é uma pergunta que na verdade já tinha há muito tempo e para a qual ainda não encontrei resposta e portanto esperava agora e espero que possa possa aqui obter uma resposta que tem a ver com isto ao fim e ao cabo o Sr. Dr. Durão Barroso propõe como solução para o enfrentar dos desafios diversos que se colocam na Europa uma maior integração europeia e portanto a concessão de mais poderes à União Europeia o problema é o de saber se isso é possível e é desejável isto porquê porque ao fim e ao cabo aquilo que está a acontecer do meu ponto de vista é que estamos a entregar cada vez mais poderes a uma entidade que do ponto de vista democrático tem uma legitimidade duvidosa e na qual os povos europeus e designadamente as nações europeias não se reconhecem não se reconhecem como se reconhecem nos seus estados nacionais isto lembra-me um trilema quer dizer um dilema com três pernas de que falava o economista Dani Roderick ele dizia isto que não é possível termos ao mesmo tempo o Estado-nação a democracia e integração internacional só podemos ter duas destas pernas e com duas pernas provavelmente a integração internacional cai isto é ou temos uma nação como é o caso dos Estados Unidos da América que se consegue integrar com base numa democracia naturalmente ou como é o caso da União Europeia o que temos são 28 nações pelo menos e temos a integração económica e agora política mas não temos verdadeiramente democracia e portanto a questão é de saber se podemos continuar neste caminho de uma cada vez maior integração internacional à custa ao fim e ao cabo da democracia que foi tão duramente conquistada enfim pelos nossos antepassados alguns que ainda estão vivos felizmente em Portugal e portanto saber se tudo isto é compatível e se ao fim e ao cabo não deveríamos talvez em termos da União Europeia dar um passo atrás para depois podermos dar quando o tempo for propício dois passos à frente muito obrigado muito obrigado quero outra questão me davam cada uma delas para uma conferência de maneira que eu vou tentar resistir porque de facto são questões muito estimulantes e agradeço-me muito sinceramente mas rapidamente a professora Isabel Valente a questão das missões civis de segurança elas têm tido grande sucesso mas as pessoas não conhecem eu acho que se fizesse aqui um inquérito de braço no ar as pessoas a maioria mesmo aqui que é um público interessado não está ocorrente da maior parte das operações de segurança que civis que a Europa tem feito com grande sucesso desde a Acheia na Indonésia até a operação que levou praticamente a acabar com a pirataria no Oceano Índico foi uma operação da União Europeia porque a União Europeia de facto é muito má em comunicação não temos um espaço comum integrado os americanos qualquer coisa que fazem aquilo de facto é magnífico em termos de marketing porque são um espaço integrado ora nós temos feito muito mais do que se julga no capítulo destas missões de paz ainda bem que a professora Valente chamou a atenção para isso respondendo concretamente à sua pergunta eu vejo essas missões como um passo que já se está a dar para mais cooperação no domínio da defesa e da segurança veja o que se está a passar com a Alemanha agora a Alemanha pela primeira vez está a enviar tropas de combate há algum tempo atrás era impensável por razões que nós também compreendemos mas hoje a Alemanha já está a ser solicitada para criar também um contributo maior em questões de defesa chamado hard power e não apenas de soft power no capítulo da defesa é uma forma de haver cooperação entre os diferentes militares hoje em dia há uma grande cooperação entre as forças militares os militares portugueses participam com grande sucesso aliás em muitas dessas missões e tem havido portanto um processo que eu diria quase de aculturação do ponto de vista das diferentes forças armadas dos nossos países começa por essas missões digamos soft de defesa de segurança de patrulhamento etc mas que poderá estar na agenda de um futuro passo para assumir responsabilidades mais fortes na área da defesa em relação a Schengen eu penso e aqui já estou também a fazer a transição para a pergunta seguinte que obviamente seria desejável uma maior integração das diferentes polícias e não só das polícias dos serviços de informações que são essenciais nesta matéria para lutar contra o terrorismo e para lutar em tudo que seja a segurança interna mas realisticamente porque procuro ser um idealista lúcido se quiserem combinar o idealismo com algum realismo realisticamente não vai acontecer nos próximos tempos por isso não vai haver uma força completamente integrada por razões de soberania e de suscetibilidade dos países mas poderá haver uma maior integração uma maior coordenação e isso é desejável tem de haver o problema ao contrário de que dizem os eurocéticos e os eurofobos não está em Schengen o problema não está em haver fronteira não haver fronteiras internas na Europa o problema está em que a fronteira externa não é devidamente protegida ainda agora viram o que se passou nos Estados Unidos em San Bernardino na Califórnia em que um casal radicalizado muçulmano matou atirou indiscriminadamente sobre um centro de deficientes e de pessoas idosas dizendo que estavam inspirados pela mensagem do DASH do Estado Islâmico ora os Estados Unidos controlam e de que maneira as suas fronteiras externas internamente o problema está lá e hoje em dia qualquer país pode ser vítima de terrorismo por isso não é ao contrário de que dizem alguns colocando novamente fronteiras entre Portugal e Espanha entre a Bélgica ou Luxemburgo e a Holanda ou entre a França e a Alemanha que se consegue promover uma maior cooperação entre os serviços de informações e as polícias e reforçando a fronteira externa é aí que está a luta contra o terrorismo embora seja uma questão mais vasta o terrorismo não é só de defesa não é só de segurança não é de informações também é de ganharmos a batalha do ponto de vista da cultura e é levando os países árabes os países muçulmanos em geral a serem eles a estarem na primeira linha na luta contra essa ameaça de terrorismo se não querem ser identificados eles próprios com essa ameaça é um problema extremamente complexo mas parte da resposta está sem dúvida nas questões de segurança e eu penso que seríamos mais eficientes se cooperássemos melhor só para vos dar um nome quando eu cheguei à comissão nós temos uma agência externa para o controle da fronteira externa chamada Frontex sabem quantos funcionários é que tem a agência 60 é menos qualquer esquadra de Paris ou de Londres ao mesmo tempo temos que ouvir os eurocéticos a dizerem que a Europa gasta imenso dinheiro com funcionários com funcionários é verdade é que no domínio da fronteira externa com o domínio do policiamento e da Europa é aquilo que os Estados devemos lá puser a Comissão Europeia não tem helicópteros nem tem navios de patrulha nem tem porta-aviões no domínio da fronteira externa é chamado pooling é aquilo que põe os países à disposição então havia uma total irresponsabilidade nós comissão fizemos na altura vários apelos a que os Estados mesmos pusessem mais recursos humanos financeiros operacionais técnicos na Frontex agora já vai atendo porque houve as tragédias de São Lampedusa onde aliás me desloquei é uma coisa que não se esquece ver 300 caixões alinhados pessoas que morreram a chegar à nossa fronteira na ilha de Lampedusa em Itália porque não há suficiente patrulhamento não há suficiente coordenação a nível europeu nesse domínio mas eu penso que a Europa como disse há bocadinho vai aprender essas lições e eu não ficava surpreendido se a resposta a esta questão dos refugiados e da imigração ilegal não viesse a ser como foi na questão do Euro mais integração não a integração completa para um Estado europeu já vou tranquilizar ali o Sr. Professor que pôs essa questão fundamental mas sinceramente eu penso e agora falo também como alguém que foi secretário da administração interna as pessoas lembram-se que eu fui secretário mas comecei como secretário da administração interna posso dizer-vos que parte das coisas que funcionam bem em Portugal em termos de segurança na altura pelo menos se deviam à excelente cooperação que tínhamos com outros países incluindo Espanha por alguma razão a ETA não veio para Portugal a ETA tentou várias vezes estar em Portugal havia uma excelente perfeita cooperação upstream portanto entre as polícias e entre os serviços de informações Portugal e Espanha senão não é possível combater essas ameaças terroristas é preciso entender este ponto ora ultimamente o que se passou em alguns países europeus mostra que não houve cooperação entre os serviços de informações portanto não sejamos ingénuos tem de haver serviços de informações tem de haver polícias se queremos defender-nos de ameaças terroristas mas tem de haver o entendimento que esses fenómenos são transnacionais portanto também temos de ter mecanismos transnacionais para lhes fazer fase senão eles movimentam-se melhor que nós agora temos de encontrar o equilíbrio porque e agora talvez já possa passar para ah não mas em uma questão ainda a responder a professora Valente mas queria depois fazer a passagem para outra questão põe-me a questão fundamental de atlantismo e de europeísmo eu penso que não há qualquer contradição aliás fomos a ver os chamados pais fundadores da Europa eram extremos eram atlantistas eu digo radicais a ideia de integração europeia foi lançada por Jean Monnet porque as pessoas não sabem muito disso Jean Monnet esteve durante a segunda guerra nos Estados Unidos foi ele que dirigiu o programa de rearmamento chamado Victory Program era um francês atlantista pro-americano assim como Condor Radenauer um dos senadores da União Europeia como De Gasperi em Itália como Robert Schumann e mesmo um homem que na altura não pode discutir qual é a posição que ele tinha em relação à integração do Reino Unido mas foi um dos grandes inspiradores quando falou nos Estados Unidos da Europa foi Churchill que era um atlantista e ele foi quem fez os primeiros apelos à reconciliação entre a França e a Alemanha ainda estava à guerra a dar os seus últimos momentos trágicos e já estava Churchill a escrever e a dizer tem de haver uma União nos Estados Unidos da Europa na base da reconciliação entre a França e a Alemanha e foi o Congresso de Itália não há qualquer contradição entre ser-se europeísta e ser-se atlantista porque a verdade é que os Estados Unidos não fazem parte da Europa e nós fazemos parte dos Estados Unidos mas comungam o essencial dos valores da tal democracia liberal que há bocadinho se falou aqui e eu penso que faz sentido essa cooperação e acho que esse aspecto Portugal não está na periferia Portugal está no centro não há capital europeia permitam-me que visite Lisboa mais perto de Nova Iorque que Lisboa ora só no mundo eurocêntrico é que se podia dizer que talvez Portugal estivesse na periferia no mundo globalizado Portugal está no centro estamos de facto no centro somos o país mais perto das Américas e um dos países mais perto da África portanto não estamos de maneira nenhuma na periferia ainda por cima temos ligações históricas a todas as partes do mundo portanto eu acho que há um complexo em Portugal estar na periferia não parece sermos pequenos nós não somos pequenos Singapur é muito mais pequena que Portugal é uma das maiores economias mais eficientes do mundo porque é que a gente está sempre a dizer que somos pequenos a Suíça é mais pequena que Portugal mas a Suíça é muito mais rica que Portugal não tem a ver com a dimensão há aspectos a dimensão é necessária como já há bocadinho referi mas deste aspecto para o país crescer e ser um país moderno desenvolvido e próspero a questão da dimensão em termos demográficos não é um fator uma variável relevante e Portugal perifericamente Portugal geograficamente não tem de se considerar na periferia porque pode ele próprio construir esses pontos mas aqui então há ligação à pergunta também muito estimulante do professor Fontaine aqui talvez não haja uma questão de esclarecimento no fundo talvez tenhamos opiniões diferentes minha opinião baseia-se como há bocadinho já disse muito na questão da globalização e do poder internacional eu não sou um federalista ingénuo estou de acordo consigo que não há uma nação europeia não há um demos europeu há países europeus estou de acordo consigo pelo menos penso que foi esse sentimento que exprimiu que a comunidade nacional continua a ser a comunidade política de referência nós somos podemos considerar-nos europeus ou considero-me europeu mas sou português talvez antes de ser europeu sou português europeu a minha primeira referência é Portugal e penso que na generalidade dos países nem todos nem todos há países onde a referência principal é a região onde a pessoa talvez se define primeiro por ser da Flandes ou por ser da Catalunha ou por ser da Escócia mas no essencial na Europa a comunidade política continua a ser o Estado-nação portanto somos portugueses franceses alemães italianos espanhóis e europeus agora a questão que se coloca eu não ponho em termos de interesse europeu quanto em interesse nacional em termos de interesse nacional como é que melhor defendemos o interesse nacional essa é que é a questão e pelas razões que eu já disse há bocadinho não vou repetir eu acho que hoje perante países como a China com 1.300 milhões de habitantes ou a Índia que está muito perto disso até parece que vai ultrapassar ou os Estados Unidos que são muito mais pequenos que a China ou a Índia mas que são ainda a principal potência de defesa e tecnológica no mundo os países europeus sozinhos só por si não têm força não contam são países muito interessantes muito respeitáveis com uma belíssima história mas queremos ter um museu ou queremos ter força aqui sejamos realistas como é que contamos no mundo se quisermos defender os nossos interesses eu julgo que é fazendo a tal partilha de soberania mantendo a soberania nacional mas partilhando-a partilhando-a sensatamente não podemos aí estou de acordo eu acho que não vai haver um momento de Filadélfia e não vamos ter amanhã os Estados Unidos e Europa precisamente porque nós não somos os Estados Unidos a nossa formação histórica e cultural foi diferente somos países em alguns casos muito antigos como este belo e este grande e belíssimo país que é o nosso Portugal que é um país com muitos séculos começou aqui nesta zona nós estamos aqui nesta região norte do país foi aqui que começou Portugal tem séculos de história de sedimentação de cultura é natural nós não queremos perder a nacionalidade portuguesa mas será perder a nacionalidade e a identidade portuguesa partilhá-la com os outros países europeus de uma forma a defendermos os interesses eu penso que não aqui é que penso que é uma questão de equilíbrio eu acho que é do nosso interesse para defender o interesse nacional partilhar essa soberania a questão da democracia eu acho que a Europa vai progressivamente afirmando a sua democracia nós temos um parlamento europeu que é eleito democraticamente a comissão europeia responde diretamente perante o parlamento europeu pode haver moções de censura à comissão europeia que pode cair aliás eu sofri várias mas ganhei não me ditaram abaixo em 10 anos mas houve uma comissão que se demitiu a comissão de São Ter precisamente porque ia haver uma moção de censura como se sabe portanto em termos de mecanismos formais da democracia nós temos no essencial os mecanismos da democracia representativa mas eu estou de acordo que há um déficit democrático essencialmente porquê? porque não há um espaço público um espaço político europeu porque a verdade é que nós acompanhamos melhor ou pior mas acompanhamos o que se passa nos nossos parlamentos neste caso na Assembleia da República mas a verdade é que as pessoas não sabem o que se passa no parlamento europeu portanto em termos substanciais tem um ponto quando diz que há qualquer coisa que nos inquieta do ponto de vista democrático mas a isso eu respondo com aquilo que há bocadinho disse vamos apropriar nos vamos defender porque as decisões são tomadas pelos Estados que estão representados em Bruxelas por governos democraticamente eleitos e depois podem ser aprovadas ou não pelo parlamento e agora até já se introduziu na última eleição já na anterior tinha havido mas agora foi explícito o Presidente da Comissão Europeia vem do partido mais votado bem, nem em todos os países é assim nem em todos os países o chefe do executivo é do partido mais votado mas na União Europeia estabelecemos agora esse princípio e por isso é que foi o meu amigo João Clodo Juncker que foi o candidato apresentado pelo partido como antes tinha sido eu o meu partido tinha-me apresentado e fui o Presidente da Comissão portanto ah mas eu estou de acordo é como se diz em inglês a political system in the making nós somos ainda uma democracia consolidada mas precisamos ter mais mecanismos democráticos e eu penso que quando o que está em causa é tão importante como é a própria sobrevivência de um ponto de vista de defesa do nosso modelo da nossa civilização faz sentido cooperar partilhando as soberanias e procurando obviamente a sua maior legitimação democrática e penso que essa será a tendência não vamos ter o momento de Filadélfia querendo amanhã os Estados Unidos da Europa mas vamos ter pelo menos para os países que partilham a zona euro a moeda única um reforço a solução vai estar como sempre na Europa algures no meio vamos ter e é aliás isso que pode resolver o problema britânico que é uma integração maior da zona euro porque é impossível ter uma moeda comum se não se tem o maior reforço da integração a credibilidade de uma moeda no final depende da credibilidade da sustentabilidade da estabilidade das instituições que estão por trás dela já agora digo isso durante os momentos mais agudos da crise a chamada crise do euro no G8 no G20 a questão que me punham a mim aos meus colegas europeus o presidente Obama ou o presidente chinês ou o primeiro-ministro japonês ou o presidente do Brasil não era qual é o déficit da Grécia a questão que me puseram muitas vezes às vezes em termos privados é você ou tu acreditas que a Alemanha está a apoiar o euro tu acreditas que vai haver uma união política na Europa é a grande questão a credibilidade da moeda no final depende da sustentabilidade política e é uma questão política e aí eu acho que é indispensável se queremos ter uma moeda única porque não é melhor não esquecer a moeda única mas se queremos ter uma moeda única para os países que a partilham tem de haver maior integração mas ao mesmo tempo nós sabemos que por exemplo o Reino Unido não vai nesse sentido e se calhar vai haver uma ou outra que não vão a maioria virá já vai reparem entre parênteses 2004-2014 foi os anos que eu estive na Comissão Europeia em 2004 éramos 15 países agora somos 28 quer dizer nós quase duplicámos o número de países apesar das crises todas e hoje em dia na zona euro só na zona euro temos 19 países temos hoje na zona euro mais países do que tínhamos em 2004 em toda a União Europeia a lógica da integração é fortíssima é por isso que eu acho que a solução vai ser como disse algo no meio em que vamos ter maior integração na zona euro mas vamos procurar ter mecanismos de manter a integridade do mercado único é uma Europa de certa forma há duas velocidades mas é que já existe já existe Schengen e não Schengen já existe zona euro e não zona euro e vai ser isto eu sei que isto é muito amorceito para quem tem um espírito de sistema quem quer ver todas as coisas ou é uma organização internacional ou é um Estado mas a Europa não é um Estado nem vai ser um Estado vai ser algo entre uma organização internacional de tipo clássico e uma entidade que partilha soberania nacional que tem mecanismos transnacionais ou supernacionais de poder como são a Comissão Europeia que é independente ou o Banco Central Europeu por exemplo vai ser algo de novo que eu acho que é importante como forma de inspiração da governação a nível global e acho que isso é o que faz parte é o que faz falta talvez ao mundo é que podemos defender os nossos interesses nacionais mas devemos pensar que nós não somos os únicos devemos ter um sentimento de identidade mas o sentimento de identidade não deve ser incompatível com o sentimento de comunidade mais geral muito obrigado o debate está agora aberto a todo o público e já temos aqui uma inscrição do Carlos Quevedo não sei se haverá mais alguém que se querem inscrever está ali também uma senhora muito bem doutor Dabar Rosa vou ser muito breve duas questões muito bem a primeira tem a ver com a questão da relação entre Europa e os Estados Unidos o Francis Fukuyama recentemente numa intervenção na Fundação Luso-Americana disse-se que tem faltado muita inteligência estratégica nas relações entre a Europa e os Estados Unidos eu gostava de saber a sua opinião e caso concordasse como é que acha-se que se resolve essa inteligência estratégica a segunda questão tem a ver com o que disse há um bocado a propósito das aproximações sucessivas se de facto esta possibilidade para a Europa também aqui ter algum papel não passa por exemplo por um tema que conheço bem de outros tempos que é a cooperação até que ponto é que mecanismos e formas de cooperação podem ajudar nesta matéria e se por exemplo peço desculpa na forma como a Europa se reforça a sua posição em termos de governação global e se por exemplo a experiência dessa PLP e a experiência da Lusofonia não pode ser aqui um bom exemplo como por um exemplo piloto boa noite Sandra Fernandes do Ministério do Minho eu gostaria de colocar uma pergunta ao senhor doutor Almbaroso acerca da Rússia e da relação entre a União Europeia e a Rússia e uma parceria estratégica que já tem alguns anos e eu gostaria que nos ajudasse aqui a perceber um paradoxo que para mim é muito grande e continua a ser insolúvel que é por um lado o facto da União Europeia e a Rússia terem um acervo de cooperação institucionalizado muito alargado e aprofundado e por outro lado o facto desse acervo não ter produzido a devida convergência política portanto o que é que se passou por que é que existe este paradoxo e em concreto sobre essa guerra não declarada retomando as suas palavras no início da sua intervenção relativamente à guerra não declarada que assola uma parte do continente europeu como vê a perspectiva das relações UE-Rússia terem um papel na resolução desta guerra muito obrigada em relação à questão da Europa Estados Unidos eu também penso que não se fez suficiente nos últimos anos e penso talvez que a principal responsabilidade não tenha sido a Europa eu acho que se perderam algumas oportunidades nos últimos anos eu acho que não foi muito bom aquele ponto feito pelo Presidente Obama como vê eu estou agora a falar com total sinceridade o que me dá uma grande satisfação aqui há algum tempo teria mais dificuldade em dizer isto publicamente quando o Presidente Obama disse vamos fazer o pivô para a Ásia a Ásia que interessa não foi muito feliz porque a verdade é que não há relação no mundo mais importante do que entre a Europa e os Estados Unidos quer em termos comerciais de investimento quer em termos de defesa e depois os americanos não podem ficar admirados quando os chineses criam aquele banco de desenvolvimento para as infraestruturas que os americanos não queriam que os países ocidentais integrassem todos os países europeus resolveram dizer que sim a China eu penso que uma visão multipolar do mundo não é incompatível com manter algumas solidariedades e pelas razões que já há pouco disse de básica comunidade de valores eu penso que é importante para a estabilidade global uma relação forte entre a Europa e os Estados Unidos penso isso sinceramente e não houve suficiente compromisso com isso eu senti isso claramente nos Estados Unidos há uma geração que é a geração que foram os tais também que lançaram a Constituição Europeia e que foram muito atlantistas defendendo muito a relação com a Europa mas há outras pessoas que não têm esse mesmo sentimento não sentem racionalmente são para o NATO a América continua completamente comprometida com a NATO mas não há o mesmo tipo de eu diria ligação emocional isso sentiu-se depois houve uma série de incidentes que foram muito desagradáveis como foi aquelas questões da NSA de espionagem criaram problemas de confiança ainda estamos a pagar um preço por isso e houve portanto aqui uma série de como se diz na linguagem diplomática de irritants fatores de irritação que nos levaram a perder uma oportunidade porque nunca houve um presidente americano talvez tão popular na Europa como o presidente Obama eu uma vez estava no G8 com ele vou-lhe contar esta experiência e íamos a sair da sala de reuniões para o restaurante e havia ali pessoas franceses foi um dovilho que estavam a festejar o presidente Obama queriam tirar fotografias com ele com imensos aplausos e tal e eu disse-lhe que popularidade extraordinária aqui na Europa e ele disse-me eu sou popular em todo o mundo exceto nos Estados Unidos e em Israel ele estava consciente ele estava foi na altura em que teve aquela polémica foi um bocadinho antes ainda mas já havia uma oposição com o primeiro-ministro Netanyahu ele estava perfeitamente consciente da extraordinária popularidade que tinha na Europa mas eu penso que nós ficámos aquém e a verdade é que só no segundo mandato o presidente Obama que é um homem extremamente inteligente porque eu tenho muita admiração mas só no segundo mandato é que ele foi afirmativo em relação ao TTIP ao Transatlantic Trade and Investment Partnership e agora estão a concluir o acordo de comércio com a Ásia Pacífico mas não vamos concluir durante o mandato do presidente Obama o acordo de comércio que eu tive a honra de lançar as negociações com o presidente Obama nas margens de uma reunião do G8 desta vez foi no país de Galos ou seja podíamos ter feito mais e por isso estou de acordo com a preocupação que foi aqui expresso a segunda questão tem a ver com cooperação eu acho que na União Europeia é um misto daquilo que se chama cooperação intergovernamental clássica como há da CPLP como há das Nações Unidas como há no Conselho da Europa como há no Ennato e integração ou mecanismos supranacionais ou transnacionais ora esses são os mais avançados a União Europeia é o caso mais avançado na história das Relações Internacionais de integração regional nunca houve nada de comparável nunca houve em termos de integração regional algo que fosse tão longe do ponto de vista de institucional jurídico económico como a integração europeia e eu penso que é como agora se diz um template para outros casos a ASEAN a ASEAN que já é maior em termos de população do que a União Europeia daqueles países sudeste asiáticos tem vindo a Bruxelas muitas vezes e querem seguir o modelo europeu mas há resistências nacionais eu acho que a integração regional é um fator de inspiração muito útil para outras zonas de muito tempo o Mercosul os nossos amigos brasileiros há quanto tempo estão a tentar fazer alguma coisa que funcione entre Brasil Argentina Uruguai Paraguai e agora com mais alguns países não conseguiram ainda nós na Europa conseguimos eu acho que o sistema de integração regional por via supranacional ou transnacional é mais avançado e melhor do ponto de vista até económico em termos de mercado único de integração em termos de eficiência do que os sistemas clássicos de cooperação em alguns casos não há vontade ou não há maturidade para ir para mecanismos de integração então está bem faça-se a integração por via cooperação por via intergovernamental como é a CPLP que é uma experiência sem dúvida muito interessante e cá está não impede pelo contrário que Portugal seja muito ativo na União Europeia acho que Portugal só se valoriza ao mesmo tempo que é membro pleno da União Europeia ter relações especiais com os países de língua portuguesa aliás Portugal foi Portugal foi eu próprio como presidente da comissão e foi durante a presença portuguesa que vedemos ao Brasil e à União Europeia o estatuto de parceiro estratégico e que temos agora as cimeiras anuais até então não havia a questão da Rússia que foi a professora Sandra Fernandes que colocou eu sei que a professora Sandra Fernandes é especialista na Rússia bom, eu sou suspeito porque estive nessa situação mas vou dar a minha opinião muito sincera a razão pela qual não avançamos mais é porque o presidente Putin não quis e mudou de ideias é uma pena é uma tragédia para a Rússia a Rússia é um país que eu admiro imenso de ponto de vista cultural penso que a Rússia faz parte da civilização ocidental embora haja uma parte asiática mas é quando pensamos nos grandes músicos nos grandes escritores nos grandes cineastas nos grandes poetas a Rússia faz parte da Europa mas mais uma vez a Rússia vai falhar o encontro com a história e não está a modernizar-se já foi tentado várias vezes desde Pedro o grande houve várias tentativas de modernizar a Rússia mas sempre tem esbarrado e agora temos outras nós tentámos fomos absolutamente leais o presidente Putin Putin foi o líder não europeu que eu encontrei mais vezes encontrei o presidente Putin cerca de 25 vezes porque nós tínhamos cimeiras bianuais com a Rússia e mesmo quando ele foi primeiro-ministro mantivemos os contactos fui lá muitas vezes à Rússia fui a mais de 12 ou 15 cidades da Rússia e ele vinha a Bruxelas e encontramos-nos muitas vezes falámos francamente sobre estas questões todas mas a certa altura na questão ucraniana de facto a Rússia não aceitou ainda intelectual psicologicamente emocionalmente não aceitou verdadeiramente a independência plena da Ucrânia nem dos países bálticos é a minha opinião e o presidente Putin está a optar por mostrar poder pela forma que tem que é a forma militar e a Rússia é uma grande potência militar eu penso que seria mais inteligente para a Rússia fazê-lo do ponto de vista económico da modernização do país tem um povo admirável que mostrou grande resiliência histórica mas por que razão é que reparem que faça uma comparação entre a China e a Rússia nos últimos 20 anos a China tem subido sempre em termos económicos e de influência a Rússia tem baixado sempre a Rússia hoje em dia tem menos diversificação económica do que tinha a União Soviética está praticamente completamente dependente do gás e do petróleo e o senso está a sentir agora o que é que nós importamos da Rússia e agora o que é que nós não importamos da China a China abriu-se apesar de ter um sistema político fechado abriu-se economicamente e ganhou na mundialização conta do mercado e com isso projetou poder e influência a Rússia fechou-se não foi por falta de tentativa da nossa parte e foi a meu ver é uma escolha é uma escolha que a Rússia fez por vários motivos isso estava também para uma conferência talvez na Universidade de Domingos possamos ter esse debate mas eu penso que é uma oportunidade perdida e digo com muita pena porque eu acho que a Rússia faz falta a Europa e nós teríamos interesse a Rússia é o nosso vizinho e vai continuar a ser e é o primeiro parceiro da Europa em termos energéticos a Rússia é o nosso quarto ou quinto parceiro comercial anda para e passo com a Suíça reparem com a Suíça a Suíça a mínima Suíça tem tanto comércio com nós como tem a Rússia que é extraordinário a Rússia devia ser muito mais importante nós somos o primeiro parceiro da Rússia em termos económicos mas a Rússia não conseguiu a diversificação económica por bloqueamentos do sistema político essencialmente muito obrigado temos tempo pelo menos para mais um bloco de duas perguntas temos ali uma pergunta e temos lá ao fundo uma depois vimos aqui ainda com certeza Ana Maria Príncipe muito boa noite Sr. Doutor como está? eu fui levada sou levada a fazer-lhe esta pergunta que é um pouco mais a sua opinião sobre Jamonet como repetiu várias vezes aqui um desses construtores desta Europa que todos desejamos continuo unificada e em paz e como exemplo o Sr. Doutor falou a certa altura que não devemos perder a confiança aliás essa confiança vem daquilo que nós queremos para os nossos países para a nossa cidade como bem disse e se calhar isso está num problema de identidade e daquilo onde qual é a Europa é esta a que nós pertencemos e aquilo que eu lhe pedia para comentar com esta distância que felizmente já tem para poder nos falar de uma Europa e de uma forma muito mais livre é que Jamonet dizia que um dos erros que ele sentia que a Europa tinha feito foi iniciar a União Europeia pela parte económica e não pela parte cultural é este entendimento que eu tenho daquilo que ele disse em relação a isso mas queria só uma opinião sobre isto Sr. Toro muito obrigada e quanto a nós sermos o centro do mundo é talvez porque somos o rosto da Europa Sr. Toro com licença Álvaro 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 Sequeira Pinto Sr. Toro Dom Barroso primeiro queria felicitar-o pela excelente apresentação que nos fez e dizer-lhe que saio daqui mais europeísta do que era e gostava de fazer uma pergunta aproveitando aquilo que o Dr. Rui Moreira lhe disse que sem espartilhos me responda porque ouvi da boca do Sr. Toro a palavra liberalismo muitas vezes todos temos ideia a ideia de que o Sr. Toro é um ultraliberal e eu gostava que o Sr. Toro agora de fora olhasse para o Dr. Andrão Barroso que liderou a Europa durante 10 anos e nos dissesse se de facto se consideram ultraliberal e se a Europa vai continuar a ser tão liberal que alguns consideram a Europa enfim o anjinho da economia mundial se é como faço entender muito obrigado muito obrigado pelas questões tão interessantes em relação à questão eu estava a dizer que não por razão pelo seguinte eu conheço perfeitamente essa citação que faz e que é atribuída a João Maune mas não é verdadeira às vezes há citações que são feitas que são apócrifas e depois tornam-se bem se não é vero é benetrovato mas não é ele de facto é lhe atribuída e a sua citação está correta muitas vezes isso mas eu já consultei os arquivos de João Maune e os melhores especialistas dizem que ele nunca disse essa frase mas a ideia é interessante a ideia que ele teria dito se eu agora tivesse que fazer como se estava pela cultura quem de facto disse isso também entre outros foi o Denis de Rosemont que eu aliás trabalhei com ele na Suíça é um federalista europeu um grande homem o autor de L'Amour à l'Occidão e quem disse isso foi o Denis de Rosemont mas foi atribuído muitas vezes a João Maune como também essa frase do Kissinger também não é verdade a história do telefone eu já perguntei ao próprio Kissinger se ele disse isso e ele disse que não mas ele disse não é mas eu gostava de ter dito acontece que ele disse quem é que eu recebo qual é o número de telefone que eu toco eu já tive o prazer e o privilégio de conhecer o Sr. Kissinger já há bastantes anos ainda antes das funções e perguntei-lhe isso e ele já o disse aliás também declarações isto é interessante porque nós em Portugal dizemos quem conta um conto acrescenta-lhe um ponto e é verdade há muitas coisas que se atribuem a Chacha por exemplo falávamos há bocadinho de uma biografia que lemos recentemente de Chacha ali e muitas anedotas que se atribuíam a Chacha eu pura e simplesmente hoje disse mas podia ter dito bom mas vamos ao fundo a questão porque a questão merece ser respondida independentemente de João Maneu ter dito assim ou não a cultura eu acho eu sou daqueles que pensam que a cultura numa hierarquia de valores está acima da economia eu penso que aquilo que realiza o ser humano é a cultura e a ciência tirando a parte íntima digamos da amizade ou do amor do ponto de vista ou a parte espiritual para os crentes aquilo que nos realiza é aquilo que podemos pela cultura atingir ou pela ciência descobrir a economia é uma base mas não é um fim em si mesmo eu já estou a responder um bocadinho à questão do liberalismo não tenho a ideia de que a economia esteja acima da cultura para mim a cultura é uma finalidade em si própria uma pessoa poder realizar-se culturalmente um homem uma mulher uma criança é essencial dito isto eu penso que não seria possível começar a integração da Europa pela cultura pelas razões que há bocadinho discutimos porque a base da Europa está a base cultural da Europa está ainda nas nossas está ainda isso que já vai estar no futuro previsível nas nossas identidades nacionais regionais às vezes locais que são muito fortes são sedimentadas ao longo de séculos nós portugueses temos uma maneira de convivialidade que é muito nossa tem séculos e séculos por isso a integração pela cultura eu nem sei se é desejável quer dizer o interesse da integração europeia é de facto a unidade na diversidade nós temos de manter culturas diferentes na Europa não somos mais pobres por termos diferentes porque temos esta língua que é o português ou outras grandes línguas europeias que são aliás grandes línguas mundiais por isso eu não começava a Europa pela cultura mas compreende a sua questão a sua questão é temos de ter uma identidade europeia mas a nossa identidade tem de ser feita na base da diferença por isso é que é uma identidade complexa é uma identidade aberta por isso é que eu sou pela identidade mas contra os identitarismos porque hoje em muitos países usa-se o conceito de identidade como um conceito negativo contra os outros ora temos de afirmar uma identidade por nós mesmos e não contra os outros ou para citar um autor que eu gosto muito de citar que é Romain Garry francês ele disse uma vez o patriotismo c'est l'amour desciens o nacionalismo c'est la haine des autres o patriotismo é o amor daquilo que é nosso o nacionalismo é o ódio dos outros ora bom a identidade nacional patriótica eu acho que é qualquer coisa boa gostar do nosso país conhecer a sua história a sua cultura valorizar isso acho que é positivo o nacionalismo a identidade negativa a identidade de exclusão dos outros é por isso que a integração europeia não pode começar pela cultura a não ser pelo diálogo de culturas aí sim mas não por uma cultura comum a União Europeia terá de continuar a manter a sua diversidade cultural e faz sentido aquilo que fez Jean Monnet que aliás foi a intuição génia de Jean Monnet que foi com um objetivo político que era a paz mas começar para a integração económica criando laços que tornassem praticamente impossível a guerra entre os países que até agora não se deu e é o maior período na história da Europa a Europa foi sempre uma história de guerras a gente esquece disso a nossa querida civilizada Europa foi o continente que conheceu os maiores horrores morreram mais pessoas na primeira ou na segunda guerra mundial que em toda a história da humanidade morreram mais apesar de tudo que se está a viver hoje neste século difícil que é o século XXI nada se compara em termos de número de mortos com o que se passou na Europa na primeira ou na segunda guerra mundial e foi a Europa civilizada que fez essa guerra por isso é que eu não sou de facto pessimista contra a Europa quando algumas pessoas me dizem a Europa hoje está mal eu pergunto mas quando é que esteve bem? era a Europa de alguns anos atrás com metade da Europa Europa Central e de Leste sobretudo totalitarismo comunista quando a Polónia a Hungria a República Checa Roménia todos esses países faziam parte do bloco soviético quando os três países bálticos eram mesmo uma parte da União Soviética era essa a grande Europa ou era a Europa quando Portugal e Espanha e Grécia não eram democracias nos anos 70 há pessoas que têm em Bruxelas há pessoas que têm saudade da Europa dos seis fundadores mas isso não era a Europa era uma pequena parte da Europa era uma Europa mínima era mais caosia era mais aconchegada mas não era a Europa a Europa hoje como disse João Paulo II há alguns anos atrás a Europa depois da Unificação pode respirar com os dois pulmões a União Soviética hoje tem uma dimensão continental e por isto é que eu vos quero dizer ao pessimismo que muitos projetam a Europa hoje conta mais do mundo que contava antes eu tive a sorte de ser Ministro de São José muito novo no início dos anos 90 92 participei nos Conselhos Europeus com o Mitterrand com o Jacques Delors com o Helmut Kohl com a Felipe González com muitos e hoje as pessoas idealizam o passado que grandes tempos que grande meu Deus nessa altura éramos só 12 e na altura tínhamos outros problemas hoje em dia os Estados Unidos e a China olham para a Europa com muito mais respeito naquela altura portanto há um fenómeno muito típico que é idealizar o passado a Europa hoje é imperfeita é incompleta pelas razões que já vimos mas tem um sistema de economia social de mercado que é um sistema invejável é um continente de liberdade e de paz isso é notável não há nenhum outro continente com este nível geral que a Europa tem quando os americanos dizem a crise da Europa dos refugiados eu digo desculpem a crise dos refugiados na Síria no Iraque na Líbia eles vêm para a Europa porque na Europa é bom viver na Europa é por isso que eles vêm para a Europa curiosamente não vão para a Rússia já repararam apesar da Rússia ser o grande apoio do Sr. Assad não há movimentos refugiados para a Rússia os refugiados vêm para a Alemanha vão para a Suécia para a Bélgica querem vir para a Itália querem vir para a Europa porque na Europa em geral vive-se em paz e vive-se relativamente há problemas na Europa que eu conheço mas comparando com o que se passa na nossa vizinhança com o que se passa em tantas partes do mundo a Europa tem pode ter orgulho sem arrogância porque arrogância além de ser a coisa mais estúpida é causa grandes crimes como foi a Segunda Guerra Mundial mas sem arrogância podemos ser orgulhosos ser europeus e acho que aqui já estou a responder um bocadinho à pergunta do liberal ou do ultraliberal eu não sou ultraliberal nem sequer sou liberal em termos económicos nunca me defini assim há bocadinho que falei em liberal como se fosse da democracia que nós somos para a democracia liberal sim, democracia liberal agora que me sabe ouvei uma pessoa que disse que a democracia iliberal era melhor que as democracias liberais estou a referir-me ao primeiro-ministro húngaro há quem pense que uma democracia musculada é melhor eu não penso assim eu acho que a liberdade é algo essencial politicamente sou liberal no sentido de defender as liberdades as garantias um regime pluralista mas não sou liberal de ponto de vista económico nem nunca me defini assim definindo aquilo que está no Tartar de Lisboa é uma economia social de mercado defini-me como social-democrata como reformador do centro não sou nem nunca fui liberal no sentido ultraliberal isso foi uma etiqueta que me quiseram colar um rótulo por razões políticas meus adversários alguns cá em Portugal mas sobretudo quando fui para Bruxelas quiseram-me colocar essa etiqueta e como sabem é muito difícil quando se cola uma etiqueta depois a pessoa descolar dela mas enfim mas eu se fosse não é vergonha nenhuma ser-se um liberal há um partido liberal no parlamento europeu se eu fosse liberal dizia que era liberal mas não sou porque assim como não sou conservador sou um reformista do centro mas respeito imensos conservadores como respeito socialista mas também não sou socialista atenção não sou socialista fiz a minha própria evolução desde que era muito jovem andava antes contra o regime do 25 de Abril depois vivia aquela revolução na Associação Académica da Faculdade de Direito mas quando atingi a minha idade adulta e imatura refino-me como uma pessoa do centro em Portugal está identificado com a social democracia portuguesa a minha inspiração foi Francisco Sá Carneiro e não sou um liberal nem ultraliberal agora quando o país sofre a estatização que sofreu quando há um controle excessivo do Estado aí sim aí defino e acho que para equilibrar devemos tomar medidas por exemplo de privatização em certas áreas acho que sim é uma questão de equilíbrio mas ideologicamente não me defino como liberal e o que é importante sendo liberais socialistas ou sociais democratas democratas de questões porque eu não queria entrar na política interna hoje é no caso europeu defendemos aquilo que está nos tratados economia social de mercado ou seja regimes que são abertos competitivos de mercado de mercado não são daqueles que pensam que o mercado é a expressão do mal mas também penso que o Estado não é a expressão do mal temos de encontrar o equilíbrio necessário e defender aquilo que são os valores europeus que se permitem uma liberdade económica ao mesmo tempo que há uma preocupação com a coesão social é isso que faz a Europa especial é por isso que nós não somos os Estados Unidos eu não defendo para a Europa o modelo americano tem grandes virtualidades de competitividade de flexibilidade mas eu não defendo e não acho que seja aplicável nem também não defendo o modelo chinês e muito menos da Coreia do Norte defendo o modelo europeu que é um modelo de equilíbrio entre liberdade e responsabilidade social e defendo o modelo europeu também que permite aos senhores esta hora mostrarem notável paciência de meu ouvir durante tanto tempo queria agradecer-vos muito reconhecidamente essa paciência e essa vossa atenção muito obrigado Obrigado